Vamos falar coisa boa? Vamos! Vem pra cá o pessoal da Casa Paraense! Entra! Ah, ela não viu a... Ah, cadê a música, Jobson Cabaré? Eu falei que elas não vieram dançar no frio, vão ter que dançar. É, é. Vem pra cá, vem pra cá, mãe, vem. Vem. É a mãe e a tia. A mãe e a tia agora. Olha. Ela dança, dança, tem que dançar também. Bora, Tommy, dança, Tommy. Vem, Tommy. Bora, Tommy, o Tommy é a representante do Paraná. Olha aqui do programa. Olha, olha aí, olha aí. Passa a tarde inteira, causando maiores... Vamos lá, olha aí. Tá tocado ver o peso no meio do pítio. Vamos lá. No meio do pítio. No meio do pítio. No meio do pítio. No meio do pítio. Olha, olha! Ei, se eu chegar, se eu chegar com essas... Essas... É, é. Não, se eu não saber, era assim, pode chamar o Samu. Já era, já era, já era. Tudo bem, bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. E aí, meu filho, pode tirar agora, Jobson. Graças a Deus. A Casa Paranense... Só cresce. Graças a Deus. Eu queria que você... E ao elenco, ao Siqueira, graças a vocês que estão nos assistindo. Amém, amém, amém. Eu trouxe hoje a mãe e a tia. A tia é a nossa sócia lá na Cachoeirinha. Muito bem. Sucesso, Siqueira. Desde quando a gente vem aqui... Deus é muito pai. Lota todos os dias. Graças a Deus, estamos gerando emprego, estamos gerando renda e dando vida à Cachoeirinha, dando vida. Agora, outra novidade, vamos abrir na Cidade Nova, daqui mais ou menos uns 15 a 20 dias, lá na Cidade Nova, Casa Paraíso, perto do Samaúma. Graças a vocês, meu amigo. Olha, olha, sorte, toda sorte do mundo. O que é que trouxeram hoje, pessoal? Aqui a gente está com açaí, tem o X-Tudo Paraense. Ah, eu tenho uma pessoa que é louca pelo X-Tudo Paraense, sabe quem é? É o deputado Bebeto, lá de Márcio Alagoas. Vem pra cá, Bebeto! Ele foi muito tempo da polícia. Eu chamo de cabo o Bebeto, ainda, ele foi muito tempo da polícia. Tudo bem, Bebeto. Esse aqui é o pessoal da Casa Paraense. Ô, tudo bom? É, é, cadê? Farofa de camarão. É, peraí, eu acho que ele gosta do Sistudo Paraense. A farofa de chá. Só isso aqui, basta comer só isso aqui, tá? Vai comendo, começa, ele vai trabalhando aqui, vai. Gente, é cada coisa mais gostosa. E a gente trouxe a farofa de chá. Eita, cheiro. Camarão com banana, esse aqui. O deputado já tomou o suco de cupuaçu? Vai tomar agora, né? Suco de taperebá? Já, já tomou? Não, vai tomar agora, vai. Isso. O senhor prefere qual suco, deputado? Qualquer um. Cupuaçu ou taperebá? Pronto, cupuaçu. E o açaí de Belém? Olha, pai, que beleza. Deixa eu dar um pouquinho aqui, aí. Não, mas aqui, tudo aqui pode misturar. Vem, vira a boquinha. Isso, isso, vai. Vamos lá, ao suquinho, ao suquinho, vai, vai. Ah, você tá com a infernária? Não é. Aqui é o quê? Fica aqui, mãe. Sabe lá? Aqui, farinha de tapioca. Farinha de tapioca? Olha, lá de tapioca. O vatapá, isso. Agora vamos de vatapá. Agora. Até agora. A baboquinha. Abre a boquinha. Você é um homem do povo, não é? Olha. Aê! Aê! Rapaz. Mais um aqui, o que é que eu tenho mais? Vamos lá. Tem o caranguejo. Cadê o caranguejo que ele não viu ainda? Aqui é o caranguejo. 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 A senhora tá na frente da câmera. Boa, bota aí que ele vai experimentar também. Vamos lá. Olha o caranguejo. Muito bem. Aqui é o quê, meu filho? Tá bom? Aqui é o quê? Farofa de camarão com banana. Farofa de camarão com banana. Vai comer de novo. Peraí. 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 É Alagoas. É Alagoas. É Alagoas? É. Ele sabe em breve. Ele provou isso aqui? Arroz paraense. Arroz paraense. Arroz paraense, que é arroz que eu tenho que comer em camarão. Peraí. Peraí. Vá. Vá, toma um suquinho, vá. Vá. Desentalhe. 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 Vamos lá. Delícia. É. Vai falando os endereços agora. Vai, endereço. Gente, hoje a gente está localizado lá na Avenida Juricaba, 877 na Cachoeirinha. Tem na Altiva Nogueira, na Avenida das Torres. Tem lá no Planalto, na Rua Valência. E em breve, lá na Cidade Nova, próximo ao Shopping Samaúma, graças a todas as pessoas que têm nos pedidos exigidos. Sabia, Siqueira, o pessoal dos outros estados, inclusive de Alagoas, pede todo dia. Pede todo dia. Bora abrir uma casa para essa aqui, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Marciosa, vocês vão arrebentar. Eu fico babando vendo se tira da pessoa comer, olha. Essa é a faria ovinha lá de clarinhe. É a faria ovinha. Uma delícia. Vamos ver outra aqui. Agora sim. Agora que vai ficar bom, olha. Vem, vem. Vem, Bebeto. Vem. Aê, Bebeto. Aí, para complementar, Bebeto, olha. Instagram, Instagram, bora. Instagram. Gente, a gente vai fazer uma promoção agora que o Siqueira falou, né? Mas aí eu vou deixar de lembrar. Mas a gente vai dar mil reais assim que a gente atingir 100 mil seguidores. Eu já pintei meu cabelo de vermelho, agora de azul. Da próxima vez eu acho que eu vou até raspar. Mas quando a gente chegar nos 100 mil seguidores na casa, underline, underline paraense, a gente vai fazer um pix pra você. Olha. Vai ter um post agora aí com o vai mais do nosso amigo. Ele já pintou o cabelo de vermelho, pintou de azul, agora vai repintar o pix. É, agora é. Agora eu vou dar um pix. Agora vai dar um pix. Agora eu vou dar um pix. A gente estava com 95 mil e 500. E agora daqui a pouco vai ficar conseguindo. Pessoal, eu já vou... Desse aqui? Pronto. Eu quero saber que se fizer 100 mil seguidores, você vai estar lá jantando com esse... Ele falou, ele falou. O maior prazer do mundo. O maior prazer do mundo. Eu já estou encerrando. Vamos lá. Pra você fazer o pedido agora pelo delivery, pode fazer o pedido pelo 9159-2896. Mande lá no zap, tem o link, você pode fazer direto pelo link, pelo iFood, pela UB, pelo 99. Faça o pedido que a gente vai responder na hora que der certo. Eu sei que tem muita gente mandando mensagem. Fique tranquilo que... Olha só que a gente... Vai, continua, meu filho. Eu estou até nervoso. Eu estou até nervoso aqui com o deputado. E nós temos o compromisso de ir no outro... Nós temos o compromisso de ir no outro programa, Tazei e Saia, para todos vocês que... Que os nossos clientes ficam pedindo, leva a toalha, quero a toalha e a porta dançando. Quero o toque dançando. A atração, né? A Michelle e a Bamba fazendo aquele rebolado. Só para fechar, porque agora... Rapaz, o pessoal tem pedido bastante. E eu vou trazer Saia para que todos nós possamos dançar em conjunto. A alegria do carimbó. Ela quer falar alguma coisa? A Bixinha não falou nada, né? Fala aí, fala aí, tio. Fala, tio. Eu só tenho a agradecer realmente essa participação aqui nossa. A Cachoeirinha está de vento em polpa. Graças a Deus e com o mês que nós estamos. Mas ela foi muito bem aceita. E nós esperamos todos vocês para nos prestigiar. Obrigada, gente. Está vendo aí? Ó, não dá para estar em todas as casas. Mas eu quero agradecer a você e dizer que lá na Cachoeirinha tem a minha irmã, que vai estar dançando com você. Olha! E nas outras casas também nós temos pessoas preparadas para trazer você a alegria do nosso carimbó. A nossa comida saborosa, mas a alegria de dançar e a alegria de vivermos. Muito obrigada a você, cliente. Acunha Música! Obrigada a vocês, amigos! O dançar é de família. No meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo. Acabou-se! Eles passam a tarde inteira Causando o maior repou Na toca do ver o peso No meio do pitiu 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 Eu notei que voltei mastigando agora, desculpe, juro E dá um suquinho também Isso Obrigado